No TikTok, o jovem Felipe, de 19 anos, compartilha vídeos sobre a vida na roça. Recentemente, uma das cenas publicadas por ele chamou a atenção dos internautas e já alcançou mais de um milhão de visualizações. No vídeo, a cadelinha Mel aparece deitada de barriga pra cima, sem conseguir se desvirar. Rapaziada, a cadelinha não consegue se desvirar, ela é gordinha, entrou num buraco e não consegue se desvirar. Tô gravando direto da câmera do TikTok. Né, Mel? O que que deu aí? Não consegue se desvirar mais, a dona Valeta é virada? É! A cadelinha Mel mora em uma área rural e, segundo o Felipe, por estar um pouquinho acima do peso, precisa de ajuda pra se desvirar. Nas redes sociais, diversos internautas ficaram encantados com a fofura da cadelinha e fizeram diversas brincadeiras e comparações. Uma das seguidoras chegou a afirmar que a Mel se parece muito com ela quando se deita na rede após o almoço. E você, o que achou desse caso? 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 Obrigado.